E aí povo, tudo bem com vocês? Bora aqui pra finalmente o tutorial do End Bogart! Vai sair, gente! Bora aqui pegar ele então, com um soco forte, eu gosto de pegar ele. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Daniel Braz. Se você gosta de cofre, quer a sua casa, quer o seu lugar. Então, se inscreve aí, beleza? Vambora com mais aí! Vamos começar então, como sempre, né? Pelos golpes normais do End. Aqui o soco forte, esse golpe é muito bom do End, ó. De perto dois hits. E de longe... Tem essa animação aqui, esse golpe é muito forte. Muito mesmo. Aqui a gente tem o chute forte dele. Olha o tanto que vai, mano. E aqui de longe. Tava de perto, né? Aqui de longe. O End tem dois golpes de comando. Um é pra frente com um chute fraco, que é um overhead, né? Ou seja, tira a defesa do oponente embaixo. E diagonal com um soco fraco. Que dá dois hits. Para os golpes especiais agora do End. Ele tem meló pra trás com um soco. O famoso pishouken. Shouken! E com um soco forte, ele faz essa bolona de energia, ó. Eu pensei que dava mais dano isso, viu, gente? Enfim, né? Ele tem o Shouken, Shouken fraco. E o forte. O golpe clássico. Diagonal pra trás e pra frente com um soco. Saiyekin! Ficou um soco fraco. E aí esse golpe pegou. Né? Esse golpe pegando, você faz meló pra frente com um soco. Ele completa. O fraco vai quase meia tela. E o forte vai tela inteira, se eu não me engano. É. Tela inteira. Muito bom esse golpe, hein? Ele tem o golpe clássico aqui. Meló pra frente com um chute. Chute forte. Ops! Chute forte. Esse golpe aqui é safe. Praticamente, dependendo da decisão que você quiser. O cara não dá pra punir você. Muito bom. O End tem um agarrão, que é meló pra frente completa. Pegando de trás com um soco. Aqui o golpe do peido dele. Que é Shouken pra trás com um chute. Peido roxo. E agora sim o golpe aéreo dele. Pula, você faz meló pra frente com um chute. Aí você escolhe a finalização que você quer. Com um chute. Se você apertar chute novamente. Ele pega em overhead o oponente. Ou com um soco ele vai embaixo. Isso aqui engana. Esses foram os golpes do End. Os golpes especiais. Agora a gente vai pros golpes especiais gastando barra, tá? O especial clássico dele, né? O primeiro especial do End. Meló pra trás, meló pra frente com um chute. E meló pra trás, meló pra frente com um soco. Só o especial do chute tem a versão dupla. Aí você estoura a barra e peste com os dois chutes, ó. E aqui o especial secreto dele. Que são duas meló pra frente com o soco. Com os dois socos, na verdade. E aí ele tem uma continuação, né? Que você aperta B, C e o D. Resumidamente, você aperta todos os botões menos o soco fraco, tá? É assim, ó. Tem que dar um tempinho, dependendo da distância que você tiver. Se não... É, se você fizer muito rápido, vai passar, tá? Então, dá uma atrasadinha. Aí pega. Então bora agora pros combos básicos do End. Essa música é muito boa. Gente, bora aqui pros combos então do End. Combos básicos, tá? Básicos e eficientes. Você vai pular com C ou D, C no chão e meló pra trás com o soco fraco. Esse é o básico, né? Que show, hein? Você pode finalizar no Charyuken também. Esse dá... É, finalizando com um soco forte. Você pega no canto da tela, tá? Com o Voadora, no caso. Agora no canto da tela, tá? A gente vai fazer... Você vai pular com C ou D, C no chão, frente B, meló pra frente com o chute. Eu prefiro fazer com o chute fraco, tá, gente? É costume meu mesmo. E aí você escolhe com qual botão você quer finalizar, tá? Então fica assim, ó. Olha o tanto que vai esse combo. Com o chute, finalizando com o chute. E aqui com o soco. O End dá bastante dano, né? Caramba. Você pode fazer assim também, ó. Olha o tanto que vai esse combo, mano. E aí na hora da luta pra ficar mais fácil, você pode simplesmente fazer um soco forte depois. A gente fica apertando que nem um doido pra não errar o tempo. Né? Quem nunca? E agora o combo que todo mundo usa do End, né? Você pula com C ou D, C no chão, um hit. E aí você faz o agarrão dele, meló pra frente com um soco. O que eu gosto de fazer? É, eu gosto... Depois que o End manda pro alto, eu gosto de correr, fazer diagonal com um soco fraco, dois hits. E aí pular com um soco forte ou chute forte. Aí vai ficar mais ou menos assim, gente, ó. Dá pra fazer isso daí, ó. Fazer um mini setup. Aí dá pra você finalizar com o Seriuken. O rei fazer o Seriuken, né? Dá uma enganada no oponente. Olha o tanto que vai. Isso que eu errei o chute forte ainda em cima, né? Tem muita coisa, gente. Pode finalizar de um monte de jeito. Você pode finalizar assim também, ó. Só que a versão mais completa e também um dos combos mais difíceis do End, né? Combos normais, assim. Só que eu não consegui finalizar esse combo porque é muito difícil, gente. Sério. Ele é mais ou menos assim, ó. É difícil pegar. Duas horas depois. Então, aí esse soco era pra ter pegado ali em cima, mas eu não consigo fazer pegar, gente. Quem aí manjar, quem aí conseguir, quem aí souber o macete, comentem aí. Pra ajudar a gente que quer jogar de End, mas esse combo é ou sim, não dá. Beleza, gente? Tem um negócio legal também. Aproveitando o counter, gente, ó. Com o CMSD, ó. Muito, muito, muito da hora isso aqui. Gente, eu acho que dos combos normais do End, né? Combos básicos, esses aqui é o que ele tem, né? Não lembro dele ter mais combos. Com o combo agora do End gastando um especial, tá? Bora pro simples mesmo, gente. Você pula com C ou D. Eu prefiro pular com D. C é no chão, um hit. Diagonal com A, um hit. E Melo pra trás, Melo pra frente com um soco. Um hit também, tá? Assim, ó. Nas costas é esse. Ele tem isso aqui também, ó. Você vai fazer o combo do agarrão dele, vai correr, fazer diagonal um hit especial do chute já, tá? Tira, não dá muito dano, né? Mas... É o que tem pra hoje, hein? Combo com duas barras... Gente, pra ser sincero, o combo com duas barras do End, eu prefiro fazer um só, que eu tava pesquisando. E é o que compensa mais, que é o combo estourando a barra dele, tá? Então vambora. Você vai pular com C ou D. C é no chão, dois hits. Estourar a barra, correr. C, um hit. Melo pra frente com um soco. Ele vai fazer o agarrão, tá? No terceiro hit, você faz Melo pra frente com um B. Aí você já cancela no golpe diagonal pra trás, soco fraco. Melo pra frente com um B novamente. Esse golpe, né? Que é o golpe que ele sai voando, batendo em cima, assim, com o chute. Você espera ele dar três hits. Aí ele vai tá no ar. Você cancela no Melo pra frente com o chute. Eu prefiro fazer com um chute fraco, tá, gente? Finaliza com um soco pra ele bater embaixo. E aí dá pra você cancelar. Vai sobrar uma pinguelinha, assim, de barra pra cancelar. Você faz uma Melo pra frente com um chute forte, tá? Vai ficar assim, ó. Fica assim. Olha o tanto que vai. E sim, esse combo dá pra você começar pegando embaixo também, pra enganar o adversário, tá? Tá? Um setup legal dele que eu achei é fazer isso aqui, ó. Aqui a gente tá fazendo com dois especiais, tá? Então não tem especial pra cancelar barra. Mas fazer esse setupzinho aqui é da hora. O cara vai tá defendendo o setup com o overhead. De novo. Engana bem. Combo usando três especiais agora do End. Você vai fazer esse combo com duas barras cancelado que eu acabei de te mostrar. E aí quando você for finalizar, assim que você apertar o soco forte pra ele embaixo, nesse golpe aqui, ó. Você faz o especial do chute, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tem um combo do End que eu descobri agora, né, pesquisando os combos dele. É, com três especiais também. Você vai pular com o C ou D, C no chão, vai fazer o agarrão dele. Vai correr, gente. Vai deixar pegar bem embaixo mesmo. O primeiro hit da diagonal com o soco fraco. Vai correr. Vai estourar barra, né? Vai correr. Vai fazer mais uma diagonal com um hit e um especial duplo. Vai três barras, ó. Com três barras ainda dá pra gente mandar o secretão, ó. É exatamente isso que eu mostrei pra vocês agora, né, desse combo dele com o duplo. Só que assim que você fizer a primeira diagonal, você vai estourar e vai mandar o secretão. Um, duas melodas pra frente com um soco, ó. Errou! Mas pega. Se você tiver com uma barra estourada também, ele já vai automático, ó. Só mandar. No canto a gente consegue fazer o mesmo conceito desse especial com o secreto, só que com um especial duplo, ó. Não tem segredo, ó, gente. Você espera o personagem cair um pouquinho, manda o diagonal, estoura e manda o duplão. Beleza? Gente, e os combos com especial duplo não tem segredo. É só você, é, fazer esses outros combos que eu ensinei agora com especial duplo. Você finaliza com especial duplo. Tá? Sponks. Ó, se liga. Não tem segredo. Esse foi quase 100%. Pra dar 100%, a gente tem que modificar o começo do combo, tá? O que torna ele um pouquinho mais difícil, gente, pra dar 100%, beleza? Você só vai modificar o começo, por exemplo, ao invés de você fazer isso daqui, ó. E aí fazer o combo todo. Você vai pular com C ou D. Vai fazer chute fraco em pé e diagonal com A, tá? Aí vai ficar assim, ó. E acredite se quiser, dá tempo de estourar a barra, correr, apertar soco forte e continuar o combo, tá? Gente, é só isso que vai mudar. Esse aqui é só pra dar 100%, beleza? 100% do Endobogarudo. 4 barras. E pra finalizar, bora aqui pro automático dele. Que eu gosto pra caramba de fazer. Yeah! Você vai pular com C ou D, baixo B, diagonal com A, dois hits. E aí quando a gente acertar o segundo hit dessa diagonal com um soco fraco, você faz duas meia-luas e aperta os dois botões que estouram a barra rapidamente. E aperta os dois socos já, beleza? Aí você finaliza apertando B, C e D. Vai ficar assim, ó. Dá pra fazer enganando embaixo, que é o que eu sempre gosto de fazer nos contras. Nossa, o que que saiu aqui, velho? Gente, eu acho que os combos do End são esses, que eu gostaria de ensinar pra vocês, né? Que eu sei. Lembrando que eu não sou um jogador de End. Tive que pesquisar bastante, então deu muito trampo, né, gente? Foi um dia inteiro só pesquisando o combo e treinando. E pra gravar e editar, vai mais um dia ainda. Então, por favor, deixa sua curtida aí. E é isso, meu nome é Daniel, eu vou ficando por aqui. Comenta aí qual combo que você quer, personagem, ou outro personagem, que você quer que eu faça os tutoriais, né? Lembrando, dá uma chica aí na playlist de tutoriais dele, que com certeza deve ter algum personagem que você joga. Se não tiver, eu vou... Eu vou fazer. Prometo pra vocês, gente. É isso, eu esqueci algum combo? Comentem aí, tá, gente? Mães, macetes, jogadores de End. É nóis. Fui povo, dá like no vídeo.